Os monstros do ano estão de volta, já na quinta fã dos adenos de hoje apareçam. Os nomeados da categoria da fuga do ano são... Red Bull! A águia sai do Brifica! TGV! Vítor Constâncio para a Europa. Canita Alexandra para a Rússia. Os nomeados para a flop do ano são... Redução dos feriados. Arcade Fire em Porto Cali. Paulo Rangel. Comissão de Inquérito PT-TV. E Chipres da Secutes. Para a vir do ano estão nomeados... Eduardo Barroso no prolongamento. Red Bullseye de Porto Cali. Rui Moreira. Sai do programa de esporte da RTPN. Jorge Jesus e o tchau ao repórter da TV. Santana Lopes e a Lida Rolha.